São Silvio Luiz e Mauro Deque, destaque como seja, bora a seleção, festa para a seleção. A seleção são milhões de treinadores, cada um já escalou a seleção, o verde e o amarelo são as cores que a gente pintar no coração. A cadeia se naqueta se ajuda, e o líder do campeão, o danço de bola, é a nossa escola, nossa maior tradição. Eu sei que vou, todos os jeitos que eu sei, de gol em gol, com o direito a suplê. Eu sei que vou, com o coração batendo a mim, é praça da raça Brasil. Eu sei que vou, todos os jeitos que eu sei, de gol em gol, com o direito a suplê. Eu sei que vou, com o coração batendo a mim, é praça da raça Brasil. Na construção milhões de treinadores, cada um já escalou a seleção, O verde e o amarelo são as cores que a gente pintar no coração. A cadeia se naqueta se agita, e o líder do campeão. O danço de bola, o danço de bola... Começa a partida, rolou o melão. Olha como a bola chegou redondinha. De ver, é que é muito legal. Lançou pra frente. Vamos, 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 seleção. E vamos, 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 selecção E vamos, 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 selecção E vamos, 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 selecção Para os cingentes nos corrimos todos os alvos Os carregos que tiveram o amor Para os cingentes nos cairam o que nos cairam Quando vengan, sobran a bolsas Porque os corromponentes nos cairam da vida Como nos cairam dos soldados da vida Para os cingentes nos cairam da vida Para os cingentes nos cairam da vida E vamos, 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 selecção E 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 vamos, selecção O Brasil! O Brasil! A vantagem está aos pés, mas não pode fobear, tem que ter o jogo pela frente. Saiu o primeiro zero do placar! O Brasil! O Brasil! O Brasil! O Brasil! O Brasil! O Brasil! Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau. Obrigado, Mauro, por estar conosco na sua parte. E vamos neste instante encerrando as nossas transmissões.